Salve galera, beleza? Raul, que mais estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction. Galera, eu tava aqui na base de boa e apareceu um anquilozinho aqui, ó. Um quilo level alto. Então eu vou tentar derrubar ele aí, deixar com umas frutas dentro pra gente ir domando ele, tá? Você tá se perguntando o que que isso é esse peso preto ali do lado? É porque eu expliquei um monte de carne no meu inventário pra já ir fazendo uns narcóticos. A águia pegou bastante carne aí, matou os bichinhos pela redondeza e aproveitei pra fazer já umas carne podre, tá? Então, beleza. Bora tentar derrubar os 100kg aí. Será que é muita flecha? Eu tô com 67. Qualquer coisa tem aqui. Vamos gastar tanto assim, né? Também acho. 130, você vai precisar de 24. Então acho que tá de boa. Só que isso aqui é 140. Então, umas 30. É por aí. Vamos ver se eu consigo levar ele pra trap ali, galera. Se fechar ele no portãozão é melhor, né? Quem ainda não tem direito o que que essas unidades fazem, né? Esse drone. Se não me engano, você não pode domar bicha aqui dentro. 37. Beleza, então. Eita, precisa que isso tenha bugar o bichinho ali, velho. Será que ele entra aqui? Ah, ele vai começar a tacar ali, velho. Isso, aquilo, isso, aquilo. Quer ajuda pra evitar isso? Aí, galera. Fechei um aquilo aqui dentro. Agora é só derrubar ele. Ficou muito bom essa trapzinha, né? Você vai abrir as portinhas e vai acertando o bicho. Eu fiz especialmente porque eu vi que aqui quando você prende um bichinho ali fica meio trita, né? Aqui é bem... É bem perigoso. Tipo, às vezes parece que não tem nada. Que nem um tatu. O tatu eu fui derrubar assim no meio do nada. Na hora que fui ver... Do nada, uma das unidades que atacou. E, tipo, é mó difícil ver a unidades que passa a parte da base. Duas unidades que me atacou. Caiu já. Tá, vai ter que entrar pelo outro lado e provavelmente não vai conseguir passar ali na porta. Vamos ver aqui. É, uma elizinha aceitável. Bastante vida. Derrubamos o anquilinho. Mas eu vou aproveitar também. Eu tava também passeando com o de Argentavis e eu tinha soltado uma lontrinha por aqui. Deixa eu ver se eu achou ela. Porque eu nunca fiz um vídeo domando uma lontrinha, né? Então, vamos aproveitar que o anquilinho tá dormindo ali. Ela tava ali na fundação da base. Eu vi que ela tá por aqui. Olha lá, aqui. Eu acho que eu preciso da Gentavis. Pra botar ela mais perto da água ali. Tá cheio de raptor aqui pra cá. É só matar. Ah, a águia mata. Porque quem não sabe, tem que levar o peixinho. Arraste um peixe para alimentar. E como precisa de um peixe... Eu vou fazer uma lança também, né? Como precisa pegar peixe... Eu tenho uma melhorada. Precisa? Melhorada? Não, me empresta aí. Só pra matar os peixes, me empresta aí. Pera aí que eu tô matando os raptors. Eita, Gabi. É uma coisa de cada mês. Sim, sim. Beleza, então, galera. A lontrinha tá aqui. Eu vou pegar na partinha da Gentavis. Colocar lá pertinho do rio. Seja que ela não fica nadando. Porque também quando ela começa a nadar, também é meio ruim, né? Porque aí, se você botar um peixinho dentro dela... Nossa, é um sacrifício. Vou deixar bem pertinho aqui da água. Mas nem tanta, né? Deixa eu ver onde eu posso colocar ela. Talvez aqui, ó. Eu acho que aqui tá bom. Beleza. O que é que tem a lontrinha? Vamos achar um peixão grandão aqui. Tomar o peixe, se não me engano, mais... Nossa, já peguei o peixe. Essa lança é boa mesmo, hein? Ih, a lontrinha tá até indo embora. Ó, tá aqui, lontrinha. Ih, tá lontrinha. Ó, essa lontrinha, meu Deus. Ó, tá aqui pra eu te dar o peixe. Peixe é magentavis. E eu vou chegar perto dela. Vou mostrar pra vocês aqui o esqueminha, ó. Tipo, o bom, galera, é você não parar. Você não ficar parado pra dar o peixe. Você tem que tentar dar em movimento, ó. Senão ele fica soltando o peixe toda hora. O mesmo movimento ainda é bugado. Tá vendo? Esse peixe aqui também é gigante, né? Nossa, nem tá aparecendo. Opa, ó. Você viu o que tinha aparecido? É complicado. Parada é pior ainda. Tem que aparecer aquela mensagem amarela. Nossa, esse peixe é muito grande. Na parada, praticamente nem aparece a mensagem. Ah, quase. É bem bugado. Nossa, peguei madeira do chão. É, eu esqueci. Opa. Aí, galera, deu 33%, que o peixe era muito grande. Tem, o maltrinho. O maltrinho está indo embora. Não sei o que está acontecendo aqui, o maltrinho. Tá, deixa eu ver onde tem o peixe. Ali, ó. Eu vou mirar ele antes. O maltrinho não entra na água, por favor. Isso. Só que esses salmões aqui, eles são meio doidão. Quando você mata um perto do outro. Eu falo de treta. Tem bicho batendo na águia. Não deixa a minha águia morrer, não. Bate no bicho aí. Cuidado com a lontrinha. Olha a lontrinha desse lado. Gabi, minha lontrinha. Hum, minha argentada. É difícil agora. Tu comeu? Não. Não, não nada. Lontrinha não faz isso. E agora lascou, galera. Opa, tem 65%. Olha a outra lontrinha. Olha a outra lontrinha. Tá cheio das lontras aqui. Vem do meu lado, né, que a gente tem uma paicada e lascou. É, galera, a lontrinha aqui é difícil também. Cadê? Aqui é outro peixinho. Olha, tu tá falando que ele se junta? Olha, deu o salmãozão grandão aqui. Eita, você viu a lontrinha? Sim. Você consegue pegar ela na pátria? No meio dos... Do meio dos... Do salmão aqui. Olha, na minha direção. Se olhar reto aqui. Meu Deus, outro salmão querendo me matar. Mas esse aqui é grandão, é? Ixi, eu tenho que... Cala as poças. Um montão doido comigo. Eles não gostaram muito de... De tá matando o salmão. Onde? Aqui, ó. Onde? Aqui? Não, mas esse aqui é marronzinho, a caída preta. Tá bom perto. Deixa eu dar um K aqui, galera, ó. Quem sabe o K, você consegue ter uma visão meio... Ali, olha ali, ó. Já com o K, eu enxerguei ela. É casal? Acho que é. Aí, mais um peixinho. Falta acho que um peixinho pra domar a nossa lontrinha. Beleza. Ó, tem um peixão ali, ó. É isso que eu ia falar. Isso é aquele peixão ali. Eita, o cachorro surtou agora na rua. Mas não vou parar não. Tem que tomar essa lontrinha. Beleza. Toma, toma. Toma. Beleza, galera. Só entregar agora o peixão. Usar visão orbital aqui. Aqui, tá embaixo de mim. Eita. Ai, meu Deus. Os salmões querem me matar. Sai fora, salmão. Fala lontrinha isso aqui. Fala lontrinha isso aqui. Eita. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Ah, quase. Nossa, é difícil, galera. Vocês vão ver. Ok. Não dá uma lontrinha ainda. Como não? Que mentira. Aí, galera. Domamos essa lontrinha. Ai, escondi o 170. Que lontrinha bonita. Pra quem não sabe, galera. Se você mirar num peixe sem jogar, ela come o peixe. Tá, não era pra acontecer isso. Mas, aconteceu. Aí, ó. Ela fazendo graça. Vocês viram? Vou ter que fazer de novo, ó. Mas, ela vem com pérola pra você. Deixa eu ver se tem outro peixinho aqui. Nossa, é esquisito. Você mesmo, vai. Pega aquele peixão ali. Pega o peixão. Ó. Você joga ela. Ela vai matar o peixe. Tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, dependendo... É macho fêmea isso daí. É uma fêmea. Tem outra fêmea aqui. Ah, duas fêmeas. É marronzinha fêmea? É. Ó, ela vai matar o peixe. Ela vai voltar pra você, ó. 125. Ela vai fazer gracinha com uma pérolazinha na mão, ó. Aí, já vai ter uma pérola dentro dela. É muito legal, galera. A mão vai me bater por sua culpa. É, é. É isso aí. Então, beleza. Vou dar um cortezinho aqui. Quando voltar, quando eu mando aquilo, eu volto aí, beleza? Beleza, galerinha? Acabei de tretar com carne ali. E parece que, nesse meio tempo, o anquilo domou. Vamos dar uma olhadinha aqui no anquilo? Olha, galera. Esse anquilão aí. Beleza. É, ficou com aquele milizinho. Realmente pegou bastante vida, né? Ô, Raul. Eu gosto de anquilo com mais de 300 mili. Mas tem 267. Oi. Mas era fruta mesmo, então. Eita. Eita daqui. Gabi conseguiu achar mais um alce aqui, galera? Pra, né? Quando a gente for passear de alce. Não, isso aqui é pra farm mesmo. É, vai formar mesmo. Vai ter um alcinho aí, boladão aqui na base, né? Marga, larga, larga. Porque ela já não vai caber mais nada aí dentro, não. E, pois, é por isso que eu quero comer. Quero ver como é que vai caber esse anquilo e esse alce junto aí dentro. Já tava, tipo, apertado, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Anquilo. É baratinha essa ela. Porque a gente tem a tudo. A gente tava cheia de item. Ah, poderia ter feito dentro dela, né? Vamos ver o que vai faltar aqui. 10 metais e umas 100 fibras. Fibra eu acho que tem dentro do baú. Aqui? Tem mesmo. Olha então dentro do terminal. Tem metal? Tem aqui? Tem. Bastante metal. E aí, farma mais um pouco. Beleza. Aqui, aqui e pronto. Já fizemos a cela danquilo. Quando você clica ali, tá galera? O item já é todo puxado, então você já pode retirar os itens. Por exemplo, a fibra, né? Eu perdi ela. Deixa eu ver aqui. Fibra. E o metal eu já peguei. Cadê aquilo? Beleza. Vou botar a cela aqui naquilo. Quer dar uma forma mentalzinha pra mostrar pra galera? Pra matar cá. Vai dentro do metal, vai montado. Ali ó, tem uma pedra do ladinho da casa. Verdade. Então ele com a águia, eu solto do lado e já farmo. Que nessas últimas avaliações, né galera, depois que deixei o Argentavis pegar de boa aqui, antes não tava dando não. Ó, você não viu essa pedra aqui? Ah, vi. O metal era horrível pra... Pra pegar os bichos pequenininhos ali. Junto com o player, né? Sempre pegava o player, então... Atualizaram isso e agora tá uma delícia. Então beleza. Beleza. Vou pegar aqui. Vamos ver essa pedra de metal aqui ó. Quando ela tá com esse dourado mais forte, costumamente vem mais metal do que as outras normais. Tem uma que é misturada com preto e essa aqui que é bem mais douradona. Vamos ver quanto de metal vai dar. Ó, dois hits, 312 metais. Só nessa pedrinha hein galera. E parece que depois da atualização que o pack foi pra 300, agora aquilo tá reduzindo também 75%, se não me engano, do peso do metal. Então tá fazendo bastante metal com o que é aquilo aí. Só coisa que eu quero mostrar pra vocês agora da lontrinha aqui ó. Deixa eu jogar ela no chão. Olha minha proteção aqui, hipotermal e hipertermal. Até caiu, 130, 187. Vou pegar a lontrinha na mão. Olha agora, 328, 278. Fala da proteção dos dois, tá? Tanto de um quanto do outro. Os dois vão cair agora. Então é muito bom a lontrinha por causa disso. É muita proteção. Se o nível interfere nisso, eu não sei. Da lontrinha. Mas o que eu sei é que ela reduz bastante. E tem gente que fala que também pode pegar vários artefatos em cavernas, né? Parece que ela carrega até 4 artefatos. É um negócio do jeito. Então é isso aí galera. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu, falou, fui! E... E...